Olá, meu nome é Fabiana, eu sou da etnia Krenak, Cainzane da aldeia Vanuíri. Meu nome indígena em Krenak é Kanaík. Eu estou participando da Semana Virtual do Índio, realizado pelo Museu Índia Vanuíri. O que eu vou usar para fazer a minha oficina, fazer o chaveiro, é uma pena. Eu escolhi a cor preta, mas pode ser a cor que você quiser. Eu vou usar esse... Para a gente compra, né? Argola, né? Argola. Argola, né? Para o chaveiro. E vou usar sementes também, que podem ser da cor que você quiser. Essas aqui são as sementes de açaí. Tá? Tem na cor verde, amarela, preta, branca. Mas você pode usar a cor que você gostar. Então, eu vou... Peguei essas daqui para ensinar vocês como é que faz. Primeiro, eu vou ir à linha. Essa linha chama linha de cera, né? Que a gente também... E vou usar tesoura. Primeiro, eu pego a pena. Pego a linha, enrolo. Vou enrolar ele. Posso dar três voltas. Uma, duas, três. E aqui eu vou dar um nó. Aperto, fecho, puxo bem. Acabei apertando. E aqui eu vou cortar. Por que eu escolhi essa linha? Porque essa linha, você não precisa estar usando agulha. Tá? Para poder, assim, caso alguém, caso alguma criança for usar. Ou até a gente mesmo, para não estar se machucando com a ponta da agulha. Aqui na ponta dela, você vai dar um aperto. E você vai colocar a semente. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui eu vou usar verde. Vou colocar aqui. Aqui eu vou começar com uma verde. E vou colocar três branca. Aí depois eu vou terminar com uma verde. Olha aqui a verde. Uma verde, três branca e uma verde. Aqui no caso do... Eu usei, né? Eu usei cinco. Cinco sementes. Mas só que duas na cor verde e três na cor branca. Então... E agora eu pego a argolinha bem lá no... Um fiozinho dela e eu coloco dentro. Né? Puxo. Aí eu dou também. Vou fazer igual eu fiz lá com a perna. No começo. Dá três voltas. Uma. Duas. Três. Aí se não quarte, você vai... Aí a gente vai dar um nó. Aqui. E puxa. Aí pra ficar... Pra você ficar mais garantido, pra ele ficar firme, eu aconselho dar mais um. Aí aqui você corta. Não tem isqueiro, não tem isqueiro, não tem isqueiro, não tem filadinho. Aí aqui, ó. Como que eu não tô com isqueiro agora? Você pode pegar um isqueiro ou um fossa. Você pode queimar na ponta. Apertar pra ele não... Não soltar. E assim. Aí aqui como que ficou. Né? Esse pedaço. Eu venho aqui e corto. Pronto. Aí está pronto o chaveiro. Aqui da etnia Krenak, né? Está pronto aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.